E bate uma palma da mão, palma da mão, palma da mão, tchau tchau, ei, tchau tchau, tchau tchau Agora, a pergunta que não quer ter na lua Quem acha que o ex é moço dá um grito Chora, sou brasileiro Com muito amor E quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima E conta com o livro, cinco, quatro, três, dois, um É a esposa Isso é provador Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Quem tá choqueiro dá um grito aí